Os casamentos realizados pela Igreja Católica passam doravante a ser reconhecidos pelo Estado Angolano no âmbito do Acordo Quadro, assinado entre a Santa Sé e a República de Angola a 13 de setembro de 2019, ao intervir na entrega formal dos instrumentos jurídicos e administrativos setoriais regulamentares do referido Acordo Quadro, realizado na última terça-feira, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, falou da validade dos casamentos católicos na ordem jurídica angolana. Com o Acordo Quadro e com os vários instrumentos que estão já em vigor, ficam formalizados para efeitos de aplicação na República de Angola vários aspectos importantes da relação do Estado entre o Estado e a Igreja, no caso da Igreja Católica, aspectos como sejam a realização do casamento canónico e a sua validade na ordem jurídica angolana. Presente no ato, o portavoz da CIASTE, Dom Belmiro Chisenguet, falou dos passos para o reconhecimento do casamento católico. O que se pretende com esse lado do casamento é acabar com esse lado do civil e igreja, ou seja, são feitos os procedimentos dentro da legislação civil e canônica e feito o casamento, as editais são feitas na igreja com os proclamas e na conservatória e o casamento feito na igreja passa então a ter validade civil mediante o depósito, vamos lá dizer, da transcrição do registro de casamento na conservatória. A ministra da Educação, Luís Agrilo, augurou que a cooperação com a Igreja Católica possa ajudar a levar o ensino às localidades mais reconditais. Uma educação de qualidade que se pretende para todas as crianças e, como nós sabemos, em termos de educação, a Igreja Católica é aquela que chega mais longe, mais próxima das comunidades, sobretudo do meio rural e do interior. Portanto, este instrumento vai ser o veículo mais rápido para chegarmos a essas comunidades. A cerimónia foi testemunhada pela ministra de Estado para a Área Social, Carolina Serqueira, ministros, secretários de Estado, bispos católicos, entre outras entidades. A República de Angola e a Santa Sé mantêm relações de cooperação há vários anos, tendo atualmente representantes diplomáticos nos 12 estados. Música Música Música